Música E aí 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 Não era já não esquece de se inscrever no canal deixou aí eu vou matir a meta de 100 inscritos para essa semana Estamos com 85 já mas só vamos E aí 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 Você é de que cidade? Ué? Vamos lá que agora dá certo. Já deu dois minutos e a gente não sai do lobby. Aí, agora deu. Vamos cair onde? Vamos cair no bairro lá, galera. O bairro tá sendo bastante melhorado. Vai lá no bairro. Olha o tanto de gente cair lá pra trás. Tá perdido aí, mano. Tá perdido aí, mano. O que é isso que faz? Ei, não sei. O que é isso que eu não tenho? Caramba, não dá pra ver nada nesse neblinho. Olha o que eu tenho. Vai saber se tem neblinho aqui. Você não sabe nunca se tem. Não tem neblinho que tem. Não sabe. Gente, é isso aqui, ó. Não tem neblinho. Não tem neblinho que tem neblinho aqui. Então não tô vendo. Tem em cima Eu não lembro onde você ta, Maria Teve um que ficou em cima Tem gente em cima de você Sobe a escadinha que você vai encontrar um de cara Ela não ta com a arma de longe Sao Seu O que vai matar? Lá embaixo No bairro eu não sei onde tem loot É muito difícil escolher loot O que vai matar? O que vai matar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vaga? Ô vaga, você já voltou pro lobby? Ainda a Maria tá aqui, como é a Maria? O cara sumiu? Ai, eu vou quitar já. Aqui tem a Maria, aqui tem. Aqui tem a Maria. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Desculpa demora 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 O que é isso? Vamos lá no bravo Eu vou acelerar todos, eu vou matar de você, eu vou matar de você Vai lá, vai lá, vai lá Aí, aí, aí Não, não, pode usar Tem uma arma aqui Deu bom Eu acho que nós já passamos por aqui Eu vou vindo pra cá, vai que tem gente aqui Não tem nada Não tem nada Vamos ver Limpamos a cratera Também trouxe uma kill Ajudei ela lá, senão ela já tinha morrido A cauda do brabo deu certo, só que ele morreu A cauda do brabo deu certo, só que ele morreu Oi Maria Tá beleza Calma, John Não tem nada Não tem nada Ah, não tá a entregar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tuve que ficar Ah não Ah não Não tem nada vai lá, matou, vem, me ajuda aqui me ajuda, ele vai matar, fica de boa vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai Não preciso não. É Luan, tem um kit full aqui atrás de você. Estou destruindo um negócio aqui. Não, eu entendi. Está estraguindo. Vamos combinar, bora vazar, bora vazar. Voltar em baixo, vire. Vai com o batido. Quando o batido e entra. Lua do batido. Legenda. Guarda, você consegue colocar o batido. Agora, pessoal, você pode deixar o batido para eles. Não, porque não vai ter saides. Ele vai ter que pegar no batido. Agora, eu vou ter que pegar ele. matei, matei, matei caraca velho, o cara que é agachadinho aqui atrás 3kg, alguém tem bala de smg ai? ou tem bala? aqui, aqui, aqui ah não, tem mais zumbi para experimentar mas vamos carregar aqui estou com 3kg matei 2, ótimo tem um kill de 1 para trás aqui, maria, tem um kill de 50 vem cá deixa a maria pegar é bem é bem, nós vamos para a safe não, fica tranquilo, fica tranquilo não vamos vir não vamos embora, vamos embora, vamos embora vamos para a safe vamos para a safe vamos para a safe, está de boa a gente pode ir e aí fechou de 1 lado mesmo vamos vamos deve ter 1 mesmo vamos aqui para a esquerda ó, abre 1 Tá pra lá, o cunhete que é indo pra cá, o cunhete que é indo pra cá Tá pra cá, ó Vamos, 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 ele tá aqui, um jumbi, bora pegar Peguei dois, dois Peraí que eu vou finalizar um, né Ah, me matou Galera, obrigado por assistir, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, falou Oh, os carros já tava tudo de lendária, mano, não dava não